Música Gente, eu não entendo o negócio. Hoje a gente começou no ritmo do sertanejo, Bruno Possega, porque é sexta-feira. Muito bom dia pra você ligado na programação da TV Tempo, são 10 horas e 57 minutinhos. Isso é Calypso, Mariana Rocha. É Calypso? É, a nossa diretora tá falando aqui. Tá bom, mas a gente se diverte com qualquer ritmo, meu amor, porque hoje é sexta-feira, tem muita coisa boa aqui no Agora, tem cia-brigadeiria, tem sertanejo, tem muito prêmio pra você. E eu quero começar mandando um beijo pro meu pai. Olha aí, cadê a música, hein, Carginho? Parabéns. Hoje é aniversário dele, seu Zezinho. Olha que lindo, meu amor da minha vida, um beijo pra você, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Eu amo esse homem, Bruno. Olha, chegou os olhos da Mari. Olha os olhinhos, olha os olhinhos. Da Mari está um cheio de lágrimas, aqui é emoção, né, Mari? Hoje é aniversário do meu pai, faz 73 aninhos. Vou levar um brigadeiro pra ti, paizinho da Cia Brigadeiria, hoje, pra gente comemorar juntinhos, assim que acabar o programa, tá? Olha só, que lindo, parabéns aí pro senhor, uma grande filha que o senhor tem, viu? Olha só, quero mandar agora um abraço aqui pro nosso rei, aqui, mostra, vira, vira, vira. Tô de nele, aniversário do nosso Carlinhos também. Olha aí, parabéns pro Carlinhos, aquela dancinha, aquela dancinha, Carlinhos. Cadê o beijo do Bodó, cadê o beijo do Bodó? 45 anos. Caramba, parece que tem 30. Beijo do Bodó. Aê! Parabéns, Carlinhos, que você continue a ser esse homem de Deus, tá? Vai ganhar um brigadeiro da Cia, hoje eu deixo, tá? Quero mandar também aqui um grande beijo pra dona Almira Mendes, lá do Nova Vitória, da Zona Leste, ela já está completando hoje 76 anos, muita saúde, muitas felicidades pra senhora, é o meu beijo e o beijo da Mariana Rocha aqui também, né, Mari? Com certeza. A gente começa com agora premiado, é isso mesmo? Vem pra cá comigo, vem, vem. Ai, que coisa boa. Corta aí, Carlinhos, quem tá aí? Bora. Ah, tu quer vir também? Eu quero ficar aqui pertinho. Sabe por que a Mariana quer vir? Vem, Mariana, vem que eu deixo. A diretora nem queria que eu viesse, mas eu vim. Ela já quer roubar um brigadeiro, tudo bem, Lucas? Lucas, da Cia Brigadeirinha, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, telespectadores. Hoje a gente tá em clima de festa, não é mesmo? Com certeza, muitos aniversários. Então eu vou logo pegar um brigadeiro pro pai da Mariana, rapidinho, rapidinho, Nisa, pai da Mariana, mas come por ele. Tá aqui, paizinho. Quem quiser fazer pedido pra Cia Brigadeirinha, como é que faz? Não, esse eu vou comer, o outro eu levo pro papai. Bruninho, é isso aí, 993449227. Pessoal, repetindo, 993449227. Eu sempre preparo uma promoção pros telespectadores do programa agora na sexta-feira, e nessa sexta não seria diferente, tá? Quem tiver ligando, esse daqui é o bolo de chocolate belga. Ai, meu Deus! Natal tá dormindo hoje, Natal, tá no celular aí, meu irmão. Olha aqui, ó, olha só esse bolo maravilhoso, minha gente. Tira esse negócio daqui, ó. Ai, que delícia! Tá cheiroso, viu? O Ricardo tá inspirado hoje. E você vai ligar aqui pra gente pra participar do Agora Premiado. Premiado, 33307-3950, 3307-3950. Liga agora e você não vai dizer alô! Você vai dizer o quê, Lucas? Cia Brigadeirinha, difícil é comer só um. É isso aí, pessoal, pra quem estiver participando do sorteio, vai levar esse bolo pra casa. Agora, pra quem quiser fazer encomenda, é 993449227. Eu tô com água na boca, tô comendo aqui. Então, pra você, fica ligadinho, porque a Mariana tem recado. Agora eu vou de notícia, porque o nosso jornal em tempo hoje tá bombando. Só 50 centavos, viu, gente? Olha, nesse domingo, dia 3 de dezembro, inicie a promoção Ano Novo com o pé direito. Você vai ganhar a pintura completa da sua casa e mobília também. Olha que coisa boa, hein? Pra iniciar o ano com a sua casa de cara nova. É super fácil concorrer. Eu vou explicar. Adquira a edição do Jornal em Tempo, preencha o cupom com a pergunta Por que você merece sua casa pintada e mobiliada neste Ano Novo? E deposite nas urnas dos pontos credenciados. A gente vai escolher a resposta mais tocante, mais comovente e mostrar toda essa história aqui no programa Agora, no programa da comunidade. Fica ligadinho que essa promoção vai ser realizada no período de 3 a 31 de dezembro. Começa no domingo. O resultado será divulgado dia 15 de janeiro aqui no programa Agora. Fica esperto, hein? Uma realização nativa Jornal em Tempo e FM 95.1. Ótimo recado, Mariana. E você confere agora os destaques do programa de hoje. Igreja de São Beto, no Morro da Liberdade, foi alvo de furto de bandidos essa semana. Olha só, né, gente? O prejuízo chega a mais de 20 mil reais em equipamentos. Para você que está acompanhando aí as imagens desta igreja que foi furtada. A segurança aqui do Amazonas, a Secretaria de Segurança, fez um balanço de quantas igrejas já foram assaltadas e furtadas só no mês de novembro. Acredite, foram mais de 20 igrejas furtadas somente em um mês. Daqui a pouco a gente traz esse detalhe aqui no programa da Comunidade. E olha, ontem na hora do programa a gente ouviu aquela forte chuva, né? Trovoadas. É isso aí, Ricardinho. A gente estava com medo aqui no estúdio. E ela caiu na tarde da quinta-feira em Manaus e causou muitos estragos em vários pontos da capital. Você confere as imagens na tela do Agora. As duas ficaram alagadas, gente. Totalmente inundadas. Árvores tombaram. E até um muro caiu em uma residência no Parque 10. Graças a Deus, não houve tragédia, mas muito engarrafamento, como você vê aí nas imagens. E muito estrago. A forte chuva causou ontem aqui na nossa capital. Bruno. Que triste, né? E olha só, minha gente, três execuções marcaram a noite desta quinta-feira aqui em Manaus. Uma mulher de 27 anos foi assassinada com um tiro na nuca na Betânia, na Zona Sul. No Alvorada, um homem conhecido como Pezão foi morto com pelo menos sete tiros. Já no Santo Antônio, na Zona Oeste, uma outra vítima que estava com a esposa e uma filha no colo foi surpreendido por dois homens em uma moto. Ele foi atingido com pelo menos três tiros. Mas a gente tem notícia boa também, porque hoje é dia do quadro na minha casa agora. Alô, Redenção! Emerson Santos vai estar ao vivo, dando muitos prêmios da loja Salmo 91, viu? Fica ligado que o Emerson pode bater na sua casa a qualquer momento, ao vivo a gente vai mostrar. E vamos ter muita música com o sertanejo de Janssen Almeida, que vai trazer aqui muita música boa. É isso aí, Mariana. Com certeza. A gente está juntinho aqui, ó. Que horas são aqui em Manaus? Cadê o reloginho ali? 10 e 11 e 4. Muito bom dia. 11 e 5. Já virou relógio. Chega mais agora. Começou. Olha, gente, ontem nós mostramos um acidente de uma colisão, na verdade, entre uma motocicleta e um carro. A reportagem falava que o condutor da motocicleta, o Rodrigo Araújo Dantas, você vê aí as imagens do acidente, de 30 anos de idade, havia morrido. Mas a família entrou em contato com a nossa produção, falando que ele está sob os cuidados de uma equipe médica em um hospital na zona centro-sul de Manaus. E olha, que notícia boa. A gente ficou muito feliz aqui, pessoal da nossa produção, que ele possa voltar logo para casa, para ficar junto da família. Que esse fim de ano seja uma renovação de vida, tanto para ele quanto para a família dele, viu, Rodrigo? A gente deseja muita saúde para você e que você se recupere o mais rápido possível. O programa agora, que existe há pelo menos oito anos, ele tem a responsabilidade de levar a notícia com credibilidade até a sua casa. Então nós pedimos desculpa à família e estamos nos retratando aqui. A forte chuva que caiu na tarde desta quinta-feira durou pelo menos três horas. Foi o suficiente para causar muitos estragos. Ruas alagaram, uma árvore caiu, uma pessoa ficou ferida no centro da capital. A água invadiu casas no Jorge Teixeira. Na rua Maceió, um carro ficou no prego, no meio da enxurrada. No centro, uma árvore caiu em cima de veículos e deixou um homem ferido. Ele foi atendido pelo SAMU. A Avenida Constantino Nery ficou alagada e o trânsito congestionado. Em três horas, choveu 92 milímetros, muito acima da média. Bom, significa dizer que em um metro quadrado, numa área de um metro quadrado, é equivalente a 92 milímetros ou 9,2 centímetros, né, a altura da lâmina d'água. A Defesa Civil registrou três ocorrências. No bairro da União, o estrago foi grande. Com a força da água, o muro não resistiu e caiu. Várias casas que ficavam encostadas nele, agora estão em situação de risco. Agora, qualquer passo pode ser perigoso. Os moradores ficaram assustados. Primeiro ele instalou, aí partiu, aí foi quando quebrou, lá no canto do lado de lá, aí espalhou água para todo quanto é lado. Esta senhora, grávida e mãe de nove filhos, também teve a casa atingida. As crianças estavam todas aqui dentro de casa. E aí o pessoal ajudou a retirar as crianças? Ajudou a retirar as crianças, tanto daqui como da outra casa também, que aquela ali também está para desabar. Quem mora por aqui pede ajuda. O que a gente pede é que há um consenso das autoridades que venham até aqui e vejam a nossa situação. Olha, milhares de pessoas passam por esse problema aqui na capital, que é muito triste, principalmente nessa hora. Inverno chegou na cidade aqui em Manaus, na Zona Norte. Olha aí como é que fica aí, olha gente. É assustador, em momento de pico principalmente, aí por volta do meio dia a chuva caiu aqui sobre a capital e causou diversos estragos aqui em Manaus. E olha gente, nosso WhatsApp 994217147, 994217147, você pode mandar as imagens. Olha, um telespectador lá do Novo Reino, na Zona Leste da cidade, na Rua Rio Negro, mandou um vídeo para a gente pelo WhatsApp mostrando a situação de como fica a rua dele quando chove. Bora rodar o vídeo, nossa diretora Nilza. bota aí na tela do agora, olha a situação, Bruno. Olha só. O garapé aí, ó. Passou da rua, está invadindo na casa dos pessoal aqui no Novo Reino 2. Olha a situação aí, ó. O morador lá do Novo Reino mostrando para a gente. A rua vira um rio, né? Cheio de lixo, uma água contaminada. Isso aí, gente, foi só um bueiro entupido lá nessa rua no Novo Reino. Um bueiro que entupiu nessas três horas de chuva. Olha a situação. É impossível. Você fica ilhado em casa. Se passar mal, não tem como sair. Se tiver que trabalhar, não tem como sair. Não tem como sair para nada. É perigoso, né? Até porque a certeza, aí ela arrasta mesmo. E os moradores, eles ficam assustados, ficam aí à mercê. E o que eles precisam é de solução, né? Porque, ó, nessa hora tem que ter cuidado para não sair, né? Porque pode ter aí um bueiro escondido, um bueiro, um buraco que pode cair. Enfim, a gente recebe aí esse vídeo da tarde de ontem, né? Isso, Nilza? E pede ajuda das nossas autoridades para que olhem aí por essa rua no Novo Reino. Qual o nome da rua, minha diretora? Muito complicado mesmo, né? É muito complicado. As pessoas ficam aí nessa situação por vários anos. Hoje de manhã eu fui fazer uma matéria, fui fazer uma matéria em uma comunidade que também passa por quase a mesma situação. Acredito que a Secretaria de Infraestrutura possa ter alguma resposta e alguma atitude para ajudar os moradores. Tá certo, olha gente, um homem de 27 anos foi executado com três tiros na frente da esposa e da filha pequena. Que barbaridade na Zona Oeste de Manaus. A vítima estava com a criança no colo, no momento em que foi assassinada. Quem conta pra gente é o repórter Juscelio Paiva. Na tela do Agora. Olha, Mariana, o crime ocorreu aqui na área do Santo Antônio. Nesta rua aqui, a rua Professora Angelina Brau, uma das principais aqui da área da Zona Oeste, e a vítima, o Henrique Edson Alves Gonçalves, que era conhecido como Riquinho, caminhava com a esposa dele e com a filhinha pequena no colo, quando foi surpreendido pelos criminosos que estavam dentro de um carro. A vítima foi atingida com três tiros e caiu bem aqui neste ponto, onde ficou, ainda foi socorrida, mas morreu aqui no local. Agora, depois disso, o que chamou a atenção ontem à noite, inclusive nós temos imagens aí, foi o pai da vítima, o pai do Riquinho, que chegou e ficou ao lado do corpo do filho até a chegada dos policiais civis, da delegacia especializada em homicídios e sequestros e também dos peritos do DPTC. A DHS abriu um inquérito para apurar o assassinato, mas até o momento não divulgou nenhuma informação sobre a autoria e a motivação para esse crime aqui na área do Santo Antônio. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Eu queria fazer uma pergunta aqui, principalmente indignado com a situação do Santo Antônio. O que está acontecendo com o bairro do Santo Antônio? A criminalidade está tomando conta deste bairro que, por tantos anos, foi referência de segurança aqui na capital. O homem foi morto e o assassino não respeitou nenhum momento em que ele estava com a filha no colo e a esposa próximo a ele. Lógico, a gente vê aí, né, as características do crime, é característica aí de execução e a Delegação Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar esse caso urgentemente para que possa chegar aí na autoria deste crime. E olha, a gente muda de assunto, a gente vai agora dar uma freada aí, porque o assunto foi pesado. Olha só, a gente vai falar de coisa boa, de solução para muitas pessoas. Para você que é mulher e precisa se prevenir, a Marcia Lasmar, que está de folga, volta na segunda, deixou um recadinho. Bruninho, deixa comigo que meu papo agora é reto com a mulherada. Gente, a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Saber que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas, por isso você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar calcitran. Olha aí esse depoimento. Eu fui ao médico, porque eu estava sentindo muitas dores nos meus ossos, e ele me disse que eu estava com osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar calcitran. Hoje, dois anos depois, eu estou me sentindo ótima, pois eu faço academia, faço caminhadas, danço. Calcitran resolveu o meu problema. Viu? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, come esse aqui, olha, calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. Obrigada, Marcinha, pela dica do calcitran. Olha, gente, hoje acontece uma mesa redonda no mini auditório da OAB Amazonas para debater a importância da mulher na integração pan-americana. Que bacana, hein? Com a participação da diretora da Alianza de Mesas Redondas Pan-Americanas, Ada Rosas de Escovar. Ainda dá tempo de você participar desse superencontro que está acontecendo na sede da OAB, Avenida Humberto Caldeiraro, Antiga Rua Paraíba. Bruno. Ótimo recado, Mariana. E agora, e agora, você sabe que o dia de quarta e sexta é dia de Na Minha Casa Agora. Alô, redenção! Agora só, Mariana, você sabe que ele vai premiando as pessoas. Vamos chamar ele lá? Alô, é, Merson. É, Merson. E está falando com o pessoal. Olha, olha. Que maravilha! Estamos ao vivo, diretamente do bairro da Redenção, no quadro maravilhoso de todas as semanas, na Minha Casa Agora. Eu estou aqui na Rua Boa Esperança, essa rua aqui, ó, aqui desse bairro maravilhoso. Mostra as casas aí, baixinho. Vai mostrando as casas aí, ó. Olha aí, ó. Alguém deve estar assistindo o programa agora. Alguém será o grande ganhador dos produtos, dos prêmios da loja variedade Salmo 91. Eu vou entrar na sua casa e nós temos uma senha. Então, para você que mora nesta rua aqui, fique ligado no programa agora, que os nossos apresentadores, aí o Bruno, também a Mariana vai dar para você aí, vai soltar daqui a pouquinho essa senha para você não esquecer e, é claro, concorrer a valiosíssimos prêmios no oferecimento da melhor variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo para a sua casa em um só lugar. Mariana, Bruno, é com vocês, porque daqui a pouquinho eu volto com muito mais diretamente aqui do bairro maravilhoso da Redenção. Já olhei para cá. Olha, gente, eu vou falar, porque quando o Emerson entrar na sua casa ao vivo, a pergunta que ele vai fazer é a seguinte, qual é o telejornal que vai ao ar de segunda a sábado na TV em Tempo, agora no horário de verão, às 5h20 da tarde? Qual é, hein, Bruno? Vamos trocar de lugar, vamos trocar de lugar. Jornal em Tempo! Jornal em Tempo, é, com a apresentação da Marcela Rosa. Essa é a senha de hoje. É só responder que é o Jornal em Tempo e você já vai ganhar muitos prêmios das lojas Salmo 91 e os vizinhos também ganham, né, Bruno? Os vizinhos também ganham tudo de primeira, hein, minha gente? Vale a pena. Tem mais prêmios aqui, vem comigo, que eu tenho. Se a brigadeirinha, o Lucas já está posicionado aqui, gente, porque vocês não conseguem sentir o cheiro aí, mas é bom demais. Mas hoje tem prêmio, né, Lucas? Com certeza, Mariana. Para quem estiver ligando no 3307-3950, vai estar concorrendo esse maravilhoso bolo, hein, pessoal? E para você que quer fazer encomenda, é simples. Liga no 99344-9227 que a gente está com uma super promoção. É o seguinte, um bolo vulcão, mais três caixas de brigadeiro gourmet por apenas R$ 50,00, pessoal. É isso aí. O valor original é R$ 80,00. Para o telespectador do programa Agora, apenas R$ 50,00. Mas corre lá no WhatsApp da Cia, que é limitado a promoção. Com certeza. Olha, gente, telespectador do Agora sempre ganha, né? É só ligar para a gente que você vai ganhar, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente volta, hein, Bruno? Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações aqui no programa da Comunidade. Fica aí, não troca de canal, fica no Agora. Nós o estamos já. Tchau. 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 Obrigado.